Olá! Se você tem um papagaio e se pergunta, posso dar repolho para papagaio? Faz mal dar repolho para papagaio? Seja repolho roxo, repolho verde, repolho cru, repolho cozido? É isso que eu vou te responder hoje. Antes de mais nada, meus parabéns! Se tu tá nesse vídeo é porque tu te preocupa com a saúde do teu papagaio. E se tu te preocupa com a saúde dele, não deixa de assinar o canal, porque eu faço vídeos para pessoas como você, que gostam de papagais. Então assine que eu tenho certeza que tu vai tirar muito proveito disso. E vamos ao que interessa. Você pode dar repolho de qualquer forma para o seu papagaio. Não vai fazer mal, ao contrário de outros pássaros. Alguns pássaros não podem comer. Mas, se eu indico ou não indico, não acho muito bom, porque nutricionalmente o repolho contém poucos nutrientes. Então às vezes ele tá deixando de comer alguma coisa muito mais nutritiva, em detrimento de estar comendo o repolho. Mas, caso você dê, caso ele goste, não tem problema nenhum nisso, certo? Dito tudo isso, mais uma vez, não deixe de assinar o canal, eu tenho certeza que tu vai gostar muito dele. Um grande abraço, até mais.